E aí gurizada, mais um Gordo Geek Gamer na área, chegando aí com Far Cry Primal no canal, um jogo que eu queria trazer para vocês faz já um bom tempo, eu consegui só jogá-lo agora, e esse jogo pessoal, é um jogo, porque eu queria jogar ele faz um tempo né, porque ele é um jogo que retrata a história, aí vocês estão vendo praticamente o homem pré-histórico, então vocês vão ver aí o Hernander Tales, vão ver o Homo Erectus, várias faces da evolução, da teoria do evolucionismo do Charles Darwin nesse jogo aí, vários tipos de homens mudando seus formatos de crânio, cabeça, animais também, como o tigre dentro de sabre, o mamute e outros na época dessa pré-história aí, aí eu tô num lugar que é o pico mais alto, é Atalaia se eu não me engano, olha só a altura do negócio, é um troféu que tem que fazer pessoal, que vocês vão subir nesse pico aí, é perto das montanhas de gelo, tá, e aí vocês tem que pular dentro de um lago lá, olha só, olha só a altura que eu tô aí ó, eu vou me jogar, ó, e aí saiu o troféu, esse é um troféuzinho do jogo que dá para fazer aí, que é bem interessante, mas bizarro, porque aí dessa altura ele não morre né, mas eu fiz um cortezinho agora, vou fazer um cortezinho, e vamos mostrar como é que é o jogo em si, tá, para vocês aí, aí vocês já estão vendo eu já numa outra parte, eu vou fazer uma das, da missão, perto da missão final né, olha só que interessante aí, vocês viram o urso ali ó, eu tô com o meu urso cicatriz também atrás, que é o urso maior aquele tá, ele me ajuda a bater em outros animais, e vocês podem caçar os animais no jogo né, Far Cry é um jogo totalmente de, de caça, de missões contra outras tribos né, então vocês ó, perseguir o animal ó, aí vocês matem, matem ele, claro que eu já tô bem evoluído né, para a platina desse jogo, pessoal que gosta bastante de platina, ela é uma platina tranquila, não é difícil, ela é só, é um pouco demorada eu achei, porque tem que pegar, fazer bastante missões, upar todos os, aí ó, já tô com uma flecha dupla né, que tu pega depois de um tempo do, no ano do jogo, tu tem que domar os animais né, os animais raros, tem que dominar eles, tem que pegar, coletar essas, essas madeiras aí, é importante também, ó, esse cara tomou um headshot lindo, depois tu vai habilitar a bomba de fogo, nossa, que, muito legal, a flecha dupla, ela, ela é apelativa, realmente ela resolve, valeu, a flechada que eu dei na cara do cara, mas realmente, aí as coméias também, vocês podem pegar tá, depois podem jogar essas coméias e atrapalhar os inimigos, vocês vão ver que eu vou usar durante, algumas batalhas aí, que eu vou mostrar para vocês, tem vários lugares aí, para vocês descobrirem também, ganha XP, descobrindo lugares, salvando aldeões, para aumentar a tua tribo também, tu tem a tua tribo, tu vai aumentar ela, aos poucos, né, tu vai coletar pedras aí, para fazer armas, né, tu vai, é um jogo que tu vai fazer muita coisa durante o game dele todo, ó, a tribo, tribo rivais, tu vai poder matar as pessoas das tribos rivais, ó, matar até os inocentes das tribos rivais, que são esses azuis aí, que eu não me lembro agora o nome deles, mas a gente mata, e vai tomando o território também, e vai conquistando as bases, é aquela coisa de Far Cry, né, como todos os Far Cry tiveram, né, desde o primeiro, dominar as áreas, conquistar os poços avançados, que a gente costuma chamar, né, é uma coisa normal no jogo do, do, do Far Cry, você pode pegar os alimentos aí, peixe, tá, o mais difícil de todo, na platina desse jogo, é fazer 100% as habilidades, que com o tempo, vocês vão adquirir, entendeu, olha, nossa, e aí, feio, e aí, vocês podem usar outras armas, depois vocês vão upar essas armas aí, ó, olha que legal, pode jogar pedra, no cara, vamos ver se a gente consegue acertar uma bela flechada aí, ó, pá, na cabeça, dei de Legolas, tem uns animais também, que vocês podem matar e dominá-los também, no caso eu matei, vocês podem pegar as peles e fazer cabana, fazer objetos pra vocês levarem mais coisas, né, na mochila, levar mais itens na mochila, nossa, essa foi direta na cara, isso é bem importante, né, acender as fogueiras também do jogo, bem legal, pegar as peles dos animais, como eu já falei, pra fazer esses adicionais, é bem importante, não tem mistério, tem alguns trofeizinhos básicos, como qualquer outro Far Cry tem, de matar alguns inimigos em, por exemplo, 30 inimigos queimados, dominar 30 inimigos, fazer um matar o outro, matar 10 com armadilhas, essas coisas assim, aí são os animais, vocês viram que eu vou chamar, ó, eu posso chamar, eu tô chamando esse tigre dente-sabre aqui, ele é muito, olhei o rinoceronte, e ó, ele ajuda a atacar, ó, o rinoceronte, ó, matei o rinoceronte junto com o tigre dente-sabre, e o tigre dente-sabre vocês também podem cavalgar em cima dele, né, isso que é legal, ó, você pode dar carne pra ele, ó, alimentar o animal, que isso é bem legal, no jogo, e esse tigre aqui é um dos tigres mais fortes que tem no game, tem o urso também, só que o urso, ele não dá pra montar nele, olha só que legal quando dá pra montar no animal, ó, essas partes aí do jogo que vale a pena no Far Cry, como não tem veículo, os caras botaram então, é, essa sequência aí de tu conseguir, conseguir, né, montar em alguns animais, né, pra te dar mais velocidade durante o game, e esses pontos amarelos vocês vão fazer todos, tá, que são as missões principais durante o jogo, fazendo todas elas, vocês ganham os troféus básicos da campanha, né, quem quiser platinar aí, obviamente, vai ter que fazer isso, mas quem não gosta de platina e quer jogar só por jogar também vale a pena, é um jogo bem interessante, a Ubisoft acertou, pra mim é um dos melhores Far Crys que eu já joguei, não que o 4 seja ruim, entendeu, só que esse aí, pra mim, não sei, eu curti mais, que envolve história, né, bastante história, história real, se vocês forem ver, porque era um período que os homens estavam descobrindo realmente, é, o que eles seriam capazes de fazer, né, aí a gente mostra o evolucionismo do homem, aí já começa aquela, a famosa briga por território, poder, né, depois disso aí vai se estabelecer um comércio, claro que no jogo não mostra isso ainda, né, é antes, é bem pré-histórico, mas depois isso tudo vai acontecer, legal que você pode botar até fogo nas flechas, ó, incendiar os inimigos, incendiar os lugares, isso eu achei legal no jogo que pega fogo, ó, inclusive que eu joguei uma flecha de fogo lá, ó, e aí pegou fogo lá, isso é muito massa, deixa o jogo mais realista, em termos, vai ser difícil acertar, toma, vagabundo, faz uma flechada, vagabundo, virei o Legolas agora, ó, vai pegar fogo, queria acertar uma de fogo nele, ah, toma, normal, então, uai, otário, uai, meus amigos derrubaram a ponte aí, ó, a pedra, pra fazer uma ponte, aí continuando aí, os caras pegaram fogo lá, alguns, ó, aí a gente pode botar essa máscara agora, essa parte é a parte, na verdade, final do game, tá, tô mostrando aí pra vocês, que aí vocês vão ver tudo, né, já viram os animais, viram aí os equipamentos, vocês vão upar esses equipamentos, tá, já tem esses equipamentos que eu tenho aí, vocês vão upar, dá pra upar, tranquilo, não se preocupem, tá, isso é barbado, com o tempo que vocês vão fazendo, essa máscara aí é muito louca também, nessa visão da máscara, ó, tem os inocentes aí, que os caras estão fugindo de mim, opa, errei, errei, mas o jogo é bem maneiro, pessoal, vale muito a pena jogar, mas é um jogo assim, ó, esperem, agora até o momento que eu tô botando esse vídeo, ele já tá bem mais barato que o normal, ele saiu muito caro, né, como qualquer jogo de lançamento, sai caro, e aí fica meio inviável comprá-lo, né, então esperem realmente um momento bom, porque é um jogo que vale no máximo 100 reais, entendeu, ó, que legal, eu joguei na cabeça, no olho do cara, isso é uma habilidade que a gente ganha depois durante o jogo. Então, que nem eu já falei, vocês vão habilitar várias coisas aí durante o jogo, como as armas, como as habilidades do personagem, como habilitar lugares secretos no jogo, tem poucos coletáveis, não tem muito coletável, então é bem fácil, porque não precisa fazer 100% os coletáveis do game, é uma outra dica que eu já dou, não se preocupe, então, nessa parte dos coletáveis aí. Essa luta aí com a... com essa macumbeira aí, ela é foda, vocês vão ver. Bom, eu tirou minha máscara, agora a gente vai ter que lutar contra ela, vamos ver se eu vou me sair bem ou não. Claro, que eu tô jogando uma dificuldade bem fácil, né, eu esqueci de falar isso pra vocês, e eu vou falar agora, eu vou começar a luta, vocês vão ver que eu não vou ter tanta dificuldade quanto outras pessoas tiveram. Isso é importante falar, porque se vocês forem ver, a dificuldade desse jogo não influencia os troféus, isso é muito importante falar no game. Ainda bem que o pessoal que tá me ouvindo ainda, que quer platinar, é o seguinte, pessoal, joguem no easy, tá, não joguem no normal, nem no hard, pra evitar estresse, se vocês buscarem a platina, né, se vocês quiserem a platina e também um pouco de desafio, aí tudo bem, joguem no hard. Teu amigo meu, o Nelson, jogou no hard, por exemplo, mas ele queria um desafio, queria fazer a platina mais difícil, mas aí a escolha é de vocês, vocês não são obrigados, né, a fazer um nível difícil. Então a platina se torna bem mais fácil do que o comum. Então é tranquilo, é só vocês jogarem de boa, entendeu? E vocês vão platinar o jogo com certeza, né, e vão se divertir bastante no easy, vão matar vários, não vão se estressar tanto. No hard, também vocês vão matar, só que vai ser mais complicado. Olha que legal, matar com a lança, né. Enquanto isso, eu deixei meu tigre dentro de saiba, matando os caras. Os caras também são porraders, mesmo no easy, vocês têm que cuidar, porque de vez em quando os inimigos matam os animais de vocês, né. Vocês podem chamar outros, né, podem chamar o tigre cicatriz, né, só não pode chamar o mamute, né. Legal que nesse jogo também vocês vão poder jogar contra os mamutes, né, caçar mamute, é bem legal. Olha, se fosse no ralho já teria morrido, porque a lança dela suga muito. Aqui vocês podem reviver os bichos, olha. Agora vem esses grandalhão aí, vocês cuidem que esses grandalhão são bem apelão. Vou pegar uma bomba ali de abelha, as abelhas subem um bom dano nele. E aí vocês podem construir também no meio da batalha. Ih, joguei as abelhas erradas aí, ó, peguei fogo. Ih, tosse, quase morrendo. Mas tem que cuidar pra não se matarem também, né. Meu filho aí. Mas o jogo é bem massa, pessoal, vale a pena jogar mesmo. É um jogo que eu tenho certeza que vocês aí, gamers, não vão se arrepender de jogar Far Cry Primal, não. Eu achei que não era um jogo foda, mas é mesmo. Ele é bem legal, me surpreendeu bastante. Olha, vocês vão construindo, né. Só tem as madeiras que vocês vão coletando durante o jogo. Cadê a mulher? Ela sumiu, ó, tá ali, ó. O cara tá me batendo aí. Tomem sempre uma energia, tomar um cuidado, né, pra... Pra não se ferrar, né. Olha, esses aí são os grandão, né. Jogam a coméia de abelha, ó. As abelhas ferram eles, eles jogam uma... Uma lança neles que eles se ferram. Ó, o meu tico tá morrendo ali. Vocês podem jogar, né, a carne, os animais pra alimentá-los, né. No meio do combate... Nossa, tá matando hard. No meio do combate, eles vão ajudar vocês. Essa mulher, no nível hard, ela é insuportável. Batari. Nossa, se cuidem aí na hora de também fazer os objetos, os caras atirem vocês também. Vou jogar ela naquela lá. Deixa eu ver. Mas eu tô lá, tem que botar fogo. Ela tá ali, ó. Nossa, tô rateando, os caras tão me batendo aqui, cara. Ah! Quase morri. Qualquer coisa que vocês aprendem, você dá uma corridinha que vocês matam eles, né. Vocês viram que eles têm as armaduras, essas mastras? Que é tipo uma armadura pra eles, né. Ó, tirei a armadura deles. Batei na canela. Toma, toma, vagabundo. Ó, meu tio morreu, mas eu dou uma carninha, ó. Ele já... Ele já fica forte. Tem que cuidar pra gente não morrer, ó. Depois, ali no mapa, vocês veem ali embaixo do mapa, é a energia da gente, né. Aquela energia é importante ali, você tem que ficar sempre de olho. Essa lança, ela tira um bom dano no easy. Ó, agora que ela vai descer lá, você tem que tomar cuidado, ó. Olha, ela me acertou, pode morrer. Ó, vocês podem jogar um... O burro de colmeia, ó. Olha, ela só atrapalhou. Agora eu vou cair em cima dela, que eu vou ver se consigo. Aí, eu matei ela, bem tranquilo. Mas é mais ou menos isso aí o Far Cry, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu trouxe esse vídeo aí mais pra mostrar o jogo. Claro que já tem vários vídeos aí no YouTube mostrando o jogo do Far Cry, mas eu queria dar a minha visão e a minha opinião sobre o game, né. O game vale a pena sim jogar, é um game bom, tem história, tem ação, os troféus são tranquilos de fazer. O pessoal que curte platina, quem não curte também vale a pena jogar Far Cry. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Nossa, não é uma queimada. Dê um like, não esqueçam, pra ajudar o canal do Gordo Geek Gamer. Se inscrevam no canal e valeu, gurizada. Missão cumprida aí, Fá Cry Primon no canal do GGG. Valeu, gurizada. Fui!